Que parkour é esse? Que parkour é esse? Fã de Assassin's Creed é um negócio muito louco, né? A gente é muito chato mesmo, mas a real é que dessa vez não foi culpa nossa, mano. Esse parkour aí é o que nós esperávamos ou não? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como sempre, é muito bom recebê-lo aqui. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo mais no formato opinativo. Existe isso? É um vídeo de opinião. Onde nós vamos falar aí sobre a polêmica do parkour em Assassin's Creed Mirage. Que até então tem desagradado muita gente, cara. E eu não vou culpar os fãs dessa vez, não. Porque realmente, cara, nos ludibriaram. Essa é a verdade, né? Nós não ligaríamos pro parkour do game se nada tivesse sido dito pela Ubisoft, né? No fim, acabaram dizendo algo, nos mostraram aparentemente outra coisa. E embora a gente tenha aí mais quatro meses aí à frente pra lançar o game, é quase certo que não vão mudar as mecânicas de parkour, né? Mas uma coisa que talvez nós estejamos entendendo errado é que... Galera, o que a Ubisoft disse é que... Os diretores disseram, né? É que eles estavam buscando inspirações em Assassin's Creed Unity pro Assassin's Creed Mirage. Eles não disseram que o parkour seria igual do Unity. Todavia, foi o que nós entendemos, né? Erro nosso de interpretação? Não sei, talvez, né? Mas, cara, eu não vejo outra coisa que a gente possa esperar quando alguém fala que tá se inspirando em Assassin's Creed Unity. Tanto que nós fizemos vários vídeos aqui no canal, onde eu até comentei com vocês e falei, Mano, vai ser lindo isso se realmente eles colocarem um parkour igual do Unity, porque a gente vai ter um Unity 2.0, né? Eu sempre usei essa frase aí, Unity 2.0. E no fim, nós não tivemos um Unity 2.0. Aparentemente, pelo gameplay que foi mostrado pela Ubisoft, no qual vocês estão vendo aí atrás, né? Nós temos um parkour que é muito, muito semelhante ao Assassin's Creed Origins, ao Assassin's Creed Valhalla, até os assets, né? São assets do Assassin's Creed Valhalla com algumas modificações. O que eu entendo e o que eu vejo aqui é que, aparentemente, ele tá mais rápido. Uma ou outra animaçãozinha ali foi modificada, mas se a gente parar e fazer comparações, até existem várias comparações na internet, a gente percebe que esse parkour, ele é sim o parkour de Valhalla, o parkour de Origins, lembra alguns pontos ali, o Black Flag pra mim e tal, mas em momento algum ele me recorda o parkour que a gente tinha em Assassin's Creed. Aquela dança, aqueles movimentos muito loucos e tal, não vai ser dessa vez, tá? Se eles vão fazer isso em Red ou em outros games daqui pra frente, pô, seria incrível. Mas, eu não sei se vale a pena a gente ter esperança que um outro Assassin's Creed, um dia, vai ter aquele mesmo parkour, aquele mesmo desenho, né? Galera, assim, eu vou ser bem honesto com vocês, eu vou ser bem franco, tá? É a minha opinião e, obviamente, né, meu? Tipo, a sua opinião, se ela não bater com a minha, não tem problema nenhum, tá? Eu, particularmente, não é algo que vai desabonar Assassin's Creed Mirage pra mim. Eu acho que só o fato... Tô sendo bem honesto, tá, galera? Não tem pra que passar pano, não tem pra que falar algo bonito de algo que não é bonito e o contrário também, tá? Na minha opinião, eu, Calil, tá? Só o fato de eu ter uma cidade que me proporcione, né, o parkour, independente se ele é o parkour de Assassin's Creed 2, se ele é o da Saga América, se ele é o parkour de Origins, só de ter uma cidade que vai me instigar, que vai me dar opções de fazer esse tipo de coisa e não só escaladas, como era Odyssey e Valhalla, já que nós não tínhamos cidades preparadas pra isso, era tudo mais plano, né, e tudo... Cara, eu já tô muito feliz. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz por ter essas mecânicas de novo na cidade, né? Você tem a... A gente viu, né, vocês estão vendo aí ao fundo o parkour, né, de Mirage. Eu sei que é muito pouco, eu sei que é muito pouco perto daquilo que a gente quer ver, mas só de ter isso aqui, cara, eu tô muito contente, sabe? Eu tô muito contente. Lógico que a gente esperava, assim como vocês, meu, eu, mais do que ninguém, eu esperava algo mais fluido, algo mais louco e tal, e a gente não teve, né? Tem até um cara, mano, que ele colocou algumas movimentações do parkour acelerado no vídeo e ficou muito melhor do que o próprio vídeo da Ubisoft. Quem sabe eles ouvem isso e acabam até colocando, né, o parkour mais acelerado. Eu entendo que, se comparado com Valhalla, esse parkour... Valhalla nem tinha parkour, mas ok. Se comparado ao Valhalla, essa movimentação que a gente tem no Mirage, ela tá mais veloz. Só que se eles acelerassem um pouquinho mais, eu acho que seria bem melhor, né? Eu, assim, não tá errado. Você, que não se importa com isso, você que, assim como eu, tipo, ah, beleza, mano, não vai ser o parkour do Unity, tudo bem. Unity foi em 2014, desde então eu nunca mais tive aquilo e sobrevivi, tô vivo. Então, esse aqui eu vou me divertir de qualquer forma. Você não tá errado. E você, que tava esperando o parkour do Unity, também não tá errado. Porque, como eu falei, a Ubisoft deu a entender. Eu sei que ela não falou com essas palavras, tá? E é importante citar isso. A Ubisoft, em momento algum, eles falaram, olha, nós teremos o parkour do Unity. Não falaram, mas se falaram também, mostrem pra mim e tal, que a gente vem aqui, comenta e regaça, tá ligado? Mas, até onde eu sei, eles disseram que se inspiraram em Assassin's Creed, estavam se inspirando em Assassin's Creed Unity e a gente esperou, obviamente. É natural, é normal. Então, você tá emputecido, também não é errado, tá? Quais foram as outras inspirações que eles pegaram de Unity? Pode até ter, mas o que a gente esperava era o parkour e não é dessa vez que a gente vai receber isso aí. Então, assim, eu queria fazer esse vídeo, mas pra dar a minha opinião, porque muita gente, em tudo quanto é vídeo, cara, pergunta, pô, Kaleu, e o parkour? O que você tá achando nas lives? Ô, Kaleu, e o parkour do Unity? Putz, tá ruim... Do Unity, não, do Mirage. Tá ruim, hein? Não, galera, não tá ruim. Então, eu tô vindo trazer a minha opinião e, repito, minha opinião não é a voz da verdade. Minha opinião é minha opinião, tá? Você pode ir contra, não tem problema nenhum. Comenta aqui o que você acha, tá tudo bem, tá? Mas eu quero dizer que você que tá emputecido não tá errado e você que não se importa também não tá errado. Eu, Kaleu, isso não vai ser ponto negativo pra não curtir o game. Existem pessoas que usam desse tipo de coisa pra arregaçar o jogo, mas, galera, se eu parar pra pensar, eu sobrevivi com Origins, eu sobrevivi o Odyssey, eu sobrevivi o Valhalla e, olhando pra esses três últimos jogos desde 2017 até hoje, Mirage, aparentemente, é o melhor na proposta assassino que nós vamos ter, né? E o melhor também, ao meu ver, no parkour, na fortificação, mesmo que não seja do Unity, eu acredito que esse game ele vai ser o mais próximo do que a gente sempre gostou, nossos fãs antigos, né? Então, assim, esse jogo, pra mim, ele não vai desabonar nesse quesito. Não joguei, é óbvio, mas quando eu jogar e conseguir entender melhor esse parkour, eu fazer por mim mesmo, obviamente, eu vou fazer um outro vídeo dando as minhas opiniões finais. Por hora, por hora, eu, Kaleu, eu não me sinto... eu não acho que esse parkour, né? Ele vai fazer o jogo vir a menos pra mim. Mas se pra você, sim, por favor, comenta aqui, como eu falei, você não tá errado por ter esperado o que você tava esperando, porque eu também estava, né? Só que pra mim, tudo bem, eu vou seguir, eu vou sobreviver Mirage também, já que, como acabei de falar, ele é o melhor dos últimos três, na minha opinião, né? Mas, comenta aí o que você acha, tá? É importantíssimo você dar a sua opinião também, tá? Por favor, fala aí, você é livre pra falar o que você quiser, desde que você tenha educação, comente e respeite a opinião de outros que vão comentar aqui também coisas que certamente vai ir contra aquilo que você pensa, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, espero que esteja tranquilo aí na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, eu agradeço por ter separado esses minutinhos e ter vindo aqui comigo, tá bom? até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!